Oi galera, gente, eu tenho várias perguntas pra responder e tipo, nossa, comecei legal o vídeo Tudo bom com vocês, gente? Ó, faz um tempinho, algumas semanas atrás, acho que umas duas, três Eu pedi pra vocês fazerem perguntas lá no... Então enfim, eu falei assim, comentem, façam perguntas na minha última foto do Insta e eu vou responder Então, total, são 93 perguntas, óbvio, né? Vou ter que escolher algumas e lá vamos nós Emily Oliver perguntou qual é a minha câmera Eu uso a T5i e ela é muito boa, recomendo, da Canon Luiz Underline Ribeiro06 perguntou como foi trabalhar com o Ministério Infantil Meu, foi o meu primeiro... foi a primeira coisa que eu fiz na igreja, foi o Ministério Infantil E, cara, é uma relação de amor, é... você aprende muito com as crianças e você exercendo o Ministério Infantil Você aprende muito Acho que, vai, 60% da base que eu tenho vem do Ministério Infantil, sabe? Eu aprendi muita coisa lá E crianças, cara, elas testam sua paciência, então você cresce muito em nível de paciência Juro, e quando eu comecei o Ministério Infantil, eu era super nervosa E isso me serviu pra, assim, pra me fazer uma pessoa mais calma, mais paciente A entender mais o próximo, porque crianças são super espontâneas Elas falam na sua cara, tipo, você é muito chata Mas, resumindo, o Ministério Infantil é incrível, eu acho que é fundamental É a base da igreja, sabe? Se as crianças da sua igreja não estiverem ok, tá tudo ruim Entendeu? Porque elas vão ser a voz da geração agora, entendeu? Então, as crianças, o Ministério Infantil é mega, mega, mega importante T, T Cortezão, perguntou O que achou do primeiro ano da faculdade? Eu vou fazer um vídeo sobre o primeiro semestre, segundo semestre E um resumão do primeiro ano da faculdade Mas, assim, cara, eu tô gostando muito Eu sempre quis fazer faculdade, desde a época do ensino médio Ensino fundamental, era meu sonho Então, é um sonho que eu tô realizando, sabe? Fazer faculdade E, assim, é uma relação de amor e ódio Porque, às vezes, você tá, tipo, yeah, faculdade E, a outra vez, você fica, tipo, caraca, tem tanto trabalho, tem tanta prova pra fazer Enfim, eu vou contar um pouco mais num vídeo específico Mas, em geral, está sendo maravilhoso O Zeke Lima perguntou Um louvor do momento Bom, eu estou ouvindo muito o Even When It Hurts, do Hillsong É, tipo, linda essa música Escutem Na verdade, eu vou recomendar pra vocês o... Assistirem o vídeo do álbum Dury & Grace, do Hillsong É muito lindo, tipo, a fotografia, sabe? Incrível Assistam no YouTube, vocês vão amar A Semi.lessa perguntou Natasha, qual a sua altura? Minha altura é 1,57m Essa pergunta é muito legal A i4tts perguntou Natasha, muitos jovens estão prestes a entrar na faculdade E eu percebo que muitos deles têm medo de desviar do caminho do Senhor ao entrar nesse meio Qual é a sua dica? Se na sua faculdade possui alguma coisa voltada para o público evangélico? Cara, é... É questão de, tipo, relacionamento com Deus Se o seu relacionamento com Deus está, tipo, ok Cara, as chances de você desviar são poucas, sabe? Acho que não tem essa de você ser Maria vai com as outras, sabe? Você tem que ter a cabeça, tipo, ter sua opinião, entendeu? Mas, uma coisa legal que você falou aqui É se na minha faculdade existe alguma coisa voltada para o público evangélico Minha faculdade é cristã Então sempre rola alguns cultos Tem vários grupos cristãos Mas, se sua faculdade não for cristã Você pode procurar um Pockets Que é o que eu faço parte Eu faço parte do Dunamis Pockets Eu vou deixar o link aí embaixo Para vocês entrarem e ver se na faculdade que vocês vão prestar Vão querer entrar Tem o Dunamis Pockets Dunamis Pockets é uma reunião Que acontece toda semana Com os jovens, os próprios estudantes lá Da faculdade E a gente se reúne Cara, compartilha testemunhos, experiências e palavras E louvores E é muito, muito lindo A Giovana Pelegrini perguntou Já se apaixonou por alguém? Não Tipo, eu A Yumi Online Rô Perguntou Você tá namorando? Que série está assistindo? Não, não estou namorando E, meu Tô vendo várias séries De cabeça, agora eu vou lembrar Porque eu assisto muitas séries De verdade Se você tem aquele aplicativo TV Showtime É um aplicativo que organiza séries Me segue lá Pra você ver Quais séries eu tô assistindo Porque são várias Eu tenho mais de 50 séries Mesmo Mas eu vou recomendar uma Que eu tô assistindo Tô amando Que é o Blind Spot Tem no Netflix Na Netflix É mulher Mulher Caraca, eu tô amando Sério Recomendo Pacas Aí a Lu Show 1809 Perguntou Qual é a série E o livro do momento A série é o Blind Spot E o livro Que eu tô gostando Muito Que é o Rainha Vermelha Leiam É muito bom Gostei O final te deixa Tipo Tá falando sério Anderlane Kiara Andrade Perguntou Se você visse uma pessoa Maltratando um animal Na rua Na rua E tivesse oportunidade De fazer algo Que diria Eu daria vários golpes Ninjas Cara, eu não sei Eu sou uma pessoa Muito revoltada Em relação a isso Então Provavelmente Sei lá Meu Sei que eu iria até lá E eu não sei o que eu ia falar Sério Eu ia precisar Muito do Espírito Santo De ajuda Pra não sair Do controle Mano Tem umas perguntas Muito Fá falando sério Não, os melhores são os comentários Dos meus amigos Aqui Nossa Só Só O Vitor Nelani Han Perguntou Como você se imagina Daqui a 10 anos Deixa eu ver Eu vou ter 28 anos Tipo Ainda vou estar nova Cara, não sei Eu pretendo que com 28 Eu já esteja Tipo Num relacionamento Sério Com alguém Sei lá Casada Ou não Sei lá Mas Com 28 anos Eu já quero Ter Tipo Minha casa Meu carro E já ter viajado Muito Ter feito Várias missões Viagens missionárias Nossa Eu tenho vários planos Ah Também Ó Eu já Eu quero estar Trabalhando Num Num emprego Não necessariamente Numa agência Mas Num emprego que Cara Eu gosto muito E Eu pretendo Continuar Com o Youtube Com o blog Vai ser muito louco Meu Vai ser louco Eu olhar Esse vídeo Daqui uns 10 anos Eu imagino Como o Youtube Vai estar Daqui 10 anos Nossa Não vai ter mais TV Só vai existir o Youtube Certeza Nossa Essa pergunta A Ana Tia Me perguntou Você gostaria de ver As Olimpíadas De 2020 Por quê? Sim Nossa Eu quero muito E vou até começar A Sei lá Juntar dinheiro Pra ir, né Se Deus quiser Eu vou conseguir Porque é no Japão Mano E eu nunca mais Voltei pro Japão Desde que eu voltei Tipo Eu nunca mais Voltei pro Japão Desde que eu voltei Então Eu quero muito Ir pro Japão E pra ver as Olimpíadas Vai ser Fantástico A Beca MDRS Perguntou se eu tenho Alguma fobia É Não sei se chega a ser fobia Mas Eu tenho muito 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 medo De barata Acho que é uma fobia Desde o episódio Da calça Que eu contei Nos 20 fatos Sobre mim E se você não viu Assista Que lá eu falo Um pouquinho mais De como foi esse episódio Da calça E da barata Foi horrível Bom E pra finalizar A última pergunta É da Thaline Brito Ela perguntou Por que você está tão sumida Do Youtube Pois é Nem eu sei Não Na verdade É uma mistura De tudo Sabe É uma mistura De Sabe Preguiça De Falta de tempo Também Daí tipo Quando eu tenho Um tempo Eu uso esse tempo Pra dormir Ou pra Ficar vendo Netflix Sabe Mas é uma coisa Que Deus tem Me cobrado Sabe Pra voltar A fazer vídeos Porque Eu sinto que É um instrumento Muito grande Sabe E cara Eu tenho que aproveitar Isso Sabe Porque Apesar de Sempre sumir daqui Vocês sempre me tratam Com muito Muito carinho Sabe Todo dia Tem alguma mensagem Ou no Snapchat Ou no Instagram Facebook Todo lugar Sabe Então Eu vejo A importância Sabe De postar vídeos Aqui E E aí Às vezes Eu fico chateada Também Por falta De criatividade Porque Eu vejo Que o Youtube Tá crescendo Tanto E assim Tem vários vídeos Sertidos Então Você ser Original Aqui no Youtube Criar conteúdos Originais É mega difícil Mas Cara Relaxa Eu não vou desistir Disso aqui Eu não vou desistir Da gente E vai dar tudo certo Orem por mim Juro E me Enviem mensagens E também O que vocês querem ver Aqui no canal Tá bom Gente Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessas perguntas Foram rápidas Eu acho que eu nem respondi Um quarto do que tinha Mas eu espero que vocês tenham gostado Tá bom Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijo Tchau